Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque você está com a Hora Vaga, mano Miguel? Está no canal certo, meu amigo! Seja bem-vindo, galera, a mais um vídeo aqui do canal, e desta vez estamos trazendo hoje o segundo episódio de Minecraft Pixelmon Go! Não é isso, mano Miguel? Isso aí, galera! Bom, pessoal, eu cometi um pecado no último episódio, mas eu quero me retratar com esta pessoa. É com o Andrei, o Andrei ele é o meu designer, é ele que está fazendo todas as tube nails dessa série. Então, galerinha, já sabe, já sabe, já sabe. Passem no canal dele, ajude o moleque, ele é da hora, ele é legal, ele é decente, é animal, é meu amigo, é meu passo, é meu tal. Para quem sou turma é Spider, eu ri bem demais. Sai daí, ô, bando de Justin Bieber! Vamos lá, pessoal, vamos começar esse Paranauê aqui, que eu quero hoje capturar um Pokémon muito forte. Deixa eu ver se no quintal da minha casa aqui tem alguma coisa. Só os Justin Bieber e um cara suando num carro de som! Cara chato, velho! Nossa, tem um Filo no nível 22. Mas para, capturei mais um Pokémon. Ah, vou capturar esse aqui. Capturei um Starling. Vem cá, Tortwig! Ah, você vai fugir de mim, hein? Eu vou capturar o Pokémon no Master Spider. Os bichos estão lutando aqui, ô. Mano! Os bichos são muito feios. Morreu todos os dois. Ah, o Jigglypuff no nível 44, não. Ah, o Minion, vamos capturar o Minion. Vamos capturar o Minion, galera. Ah, velho. Por que eu ia capturar ele? Ah, ele me paralisou, velho. Vai pro teu muro, ô lixo. Não tem nenhum Pokémon. Ah, gente, tem um milhão de Pokémon aqui no meu quintal. Nem seu quintal essa casa aí. Gente, hoje eu queria trazer alguém, algumas pessoas. Mas como hoje eu tô gravando esse vídeo no domingo, então foi muito corrido. A live, eu fiz live e hoje passei duas horas de live, então demorou pra caramba. E eu não tive como me organizar com outras pessoas. Mas no próximo episódio já vou trazer... Eita, pra eu não matei o Minion, velho. Eu não acredito. Desculpa, eu fiquei falando e esqueci. Ah, eu tô dormindo, maldito Pokémon. Tu tá dormindo ou o Pokémon tá dormindo? Não. Tem um Pokébola aqui. Sou eu que coloquei aí. Tá, tirei. Tirei, tava bocado aqui. Vamos lá, gente, tá de noite. Vamos ver o que é que tem... Ah, não, o que é que é isso? Ah, não, mano. Que Pokémon desgraçado, velho. Ah, não, tem que voltar aqui. Peraí, gente. Peraí, gente. Vamos colocar o meu Ekans. Vai, Ekans. Vamos lutar pela primeira vez com o Ekans. Nossa, o Ekans já tá pegando fogo, bicho. Vamos dar uma mordida nele. Sonic Boom. Caraca! Que foi eu, mano, Miguel? Que foi eu, mano, Miguel? Eu tenho um Pokémon aqui que é muito forte. Vamos tentar envenenar. Mas porque ele é fantasma? Acho que ele não envenena. Acho que é isso. Então, mais mordida nele. Vou capturar um Gloom. Mais mordida, mais mordida. Continua, Ekans. Vai lá, cara. Acaba com ele, meu. Capturei um Gloom. Um Gloom? Nossa, velho. Nível 28. Eu quero um Rappi Dash. Olha um... Capturou um Rappi Dash. Um Ectrold, mano. Eu capturou um Rappi Dash. Que nível? Nossa, ele já veio lutar. Nossa, que massa, velho. Eu capturou um Rappi Dash. Posso dar a folha... Minha folha não vai fazer muito efeito. Eu vou trocar de Pokémon. Mano, essa não é minha casa. Eu pensei que essa era minha casa. Vamos tentar capturar aqui, hein? Peraí, tio. O que é que eu uso aqui, velho? Eu capturoi uma vaca. Nossa, acho que eu não tenho um Pokémon pra derrotar esse. O nome dessa vaca é Miltank, hein? É Miltank? Não sei. Tem um nome nela aí. Se você conseguir ver. É Miltank. Nossa, o meu Pokémon mais forte foi a Lona, gente. Maruí. Nossa, o Pikachu nível 5. Não, o Pikachu? Sim. Não, velho, sério. Eu quero o Pikachu. Ah, vai esperar. Nossa, eu tô... Mano, mas pare. O que é, mano, Miguel? Como que eu vou acessar os meus outros Pokémon? A gente tá sem computador também. Não colocou computador. Ah, não deu, velho. Vamos ver se dá pra capturar ele com essa Pokébola. Olha o Lick Twink. Lick Tank, não? Não, é Lick Tick. Ah, ele soltou e matou meu Pokémon. Ah, que lixo, velho. Mano, só com o ataque o boss me matou aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Até agora não capturei nada. Assim, deu um Pokémon... Mano! Que Pokémon do Satanás? Eu queria saber o que é um Pokémon de fogo. Esse Pokémon do Satanás... Você não tem aí? Pokémon de fogo, não. Eu tenho um Lick Tick, mas ele é... Ele é fantasma. Ele tem um ataque de fogo, mas é fantasma. Ah, sim. Vamos abrir aqui o mapa agora. Olha, é um tablet, mano. Nossa, abriu o mapa de toda a cidade, velho. Ai, que massa, velho. Vou capturar um Lick Twig. Não! Não! Aí, minha casa é que tem piscina, então eu acho que eu não me perco. Mano, que lixo. Ah, sai de perto de mim, ô Electrode. Não vem. Olha, um balãozinho. Tem um balãozinho ali também. Não vem. Ele tá comigo, não! Ô, Tortuig. É 33 o nível desse bicho, velho. Nossa, eu tô com muito azar. Que droga. Olha só, o choque trovão não causa nada. Sai, mosca do capeta. Deixa eu gravar esse negócio. Vai, velho. Tô capturando o Lick Twig nível 23. Vamos se enfraxer agora. Droga. Ah, morreu. Ratatá, 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 ratatá. Kick attack no... Vai, Ratatá. Nossa, só aguentou um... Um celia-bloom aí. Agora o Ekans. Vai. Nossa, o Ekans não tá, velho. É muito fraco. Ah, era pra envenenar. Pelo menos aí me... Ah não, pelo amor de Deus. Agora tem que capturar. Nossa, agora é o último, gente. Agora tem que ir, hein. O que é que eu uso? Ah, veio o Ember mesmo. Aí, capturou o Lick Twig. Não, mano, Miguel. Tu já capturou dois? Capturou o Pikachu também? Não, não, não. Não, você tá mentindo. Capturei. Ai, ai, eu vou conseguir. Não, mentira, gente. Vamos lá. Não acredito. Vai capturar o quê? Vai. Vai. Lish. Vai. Mano, você já mostrou pra galera que tem uma Ferrari aqui na minha casa? Não. Cadê? Ele saiu. Agora. Agora vai, gente. Agora vai. Eu tô conseguindo capturar um Pokémon muito forte. Vai, Pokébola! Captura, 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 captura. Vai. 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 Uh! Capturamos o primeiro Pokémon de hoje, gente. Ah, não. Já entrou um outro Pokémon pra lutar, velho. Não vale, mano. Ó só. Ah, mano, é você que tá batalhando com esse Pokémon? Ah, tem que ir com a Electrode agora. Vamos ver o que é que ele tem. Vamos usar o Sonic Boom. Vou capturar um Drowze. Ah, o Sonic Boom não serviu. Ah, não. Mano, o Zoroa! Não, o Zoroa que eu quero! Eu vou capturar. Não, peraí, mano, Miguel. Não, vai cagar. É um miau, velho. Captura, captura, captura o Zoroa. A gente tem que, no próximo episódio... Tem que adicionar computador, gente, que a gente não tem computador. Meu Deus, eu tenho que capturar esse Zoroa, mano. Droga, ele não é... Que nível é o Zoroa? Nível 9. 9? Nossa, mano, então eu capturo. Mentira, um Growlite. Um Growlite, gente. É mentira. Mas não, um porco, velho. Vai pra merda! Mano, eu tô com medo de matar esse Pokémon aqui. Alguém me ajuda. Vou capturar esse Drownzinho. Vamos pro Drownzinho agora. Tortwig, eu conto com você, cara. Primeiro, usa a folha cortante. Vai! Vai! Ah, Pokémon grato! Você desvenenou a gente. Aí, eu acho que já vai dar pra capturar, hein? Capturar nosso segundo Pokémon agora, gente. Ah, mano, Miguel, no final tem que ter uma batalha, hein? Não. Ah, ele saiu e matou. O Drownzinho é um... Vamos lá, vamos tentar capturar de novo. Vai, Pokébola! Captura o Drownzinho, vai! Vai, Pokébola! Vai, vai! Aí, mais um Pokémon pra nossa coleção, gente! Meu Deus, que Pokémon chato do Capranga! Vou colocar... Ah, tem um Gloom ali. Tei Whip faz o quê? Tei Whip. Tei Whip é... É um ataque de água, mas é fraco. Deixa eu arrancar aqui agora. Ah, não. Disse que vai dropar, pelo amor de Deus. Ah, não quebra não isso aqui? Ah, velho, não acredito. Pensei que quebrava. E Grown? Ah, não dropa. O que que Grown faz? Não sei, mano, Miguel. O Grown, ele diminui o ataque. Vamos lá, gente. Vamos tentar enfrentar mais algum Pokémon. Eu matei o Zoroa. Sério que tu matou o Zoroa? Sério. Ó, um Gloom aqui, ó. Que nível é o Gloom? Nossa, 47. Não dá pra gente competir com o nível 47. Ah, mano, que lixo! Uma vaca correndo aqui, velho. Tá amanhecendo aqui, galera. A gente tá amanhecendo. Ó, tem um treinador! Pô, encontrei um treinador, velho! Que nível? Nível 26. Ó, vou tentar lutar com esse cara. Mas você não vai conseguir. Nossa, ele tem um Wavesauro, gente! Nossa, que massa, ele tem um Wavesauro! Vamos tentar usar... Vou trocar de Pokémon. Olha, ele já deixou envenenado o meu. Não, não é pra sair, não. Não dá pra sair aqui, Pokémon. Vou colocar o Link Twink, que ele tem um ataque de fogo. Vamos pro Ember. Ó, mas é nível 11, velho. O dele é nível 26. Esse Starreptor aqui, hein? Starreptor? É bom também, velho. Captura. Ele é nível 40 e pouco. Ai, que soa. Vai, vai. Fogo, fogo nele, fogo nele. Pega fogo, desgrama. Oi, Mestre Spite. Ó, mano, Miguel. Olha ali, o Wavesauro como é lindo, velho. Deixa eu subir nas costas dele. Nossa, o meu Link Twink tá... Eu quero subir! Link Twink tá conseguindo sobreviver, mas não aguentou. É, eu vou procurar por que monte, ó. Tá, vai lá, então. Vou usar agora qual? Vou usar o... O Hat Cage. Ah, vou usar o Eggons. Vai! Aê. Aê. Ah, eu queria, velho. Caraca, o Hat Cage só me dá uma pancada, velho. Ai, Avisauro. Vai, droga. Cara, ele vai conseguir. Não, derrotei. Não, ele me derrotou. Nossa, vai, Ratatá. Mas Ratatá nível 5 é pra panar ele mesmo, hein? Vou capturar um Hat Cage. Não, aguentou, Ratatá. Capturar um Hat Cage. Aí, mata... Nossa, um Charmeleon, velho. Ele tem um Charmeleon, mano. Nossa, esse cara tem tudo. Nossa. Dois Pokémons subiu de nível e ganhou um ataque. Eu vou tirar o... Vou tirar o Tail Whip. Isso. Bora, meu Ratatá. Agora ficou muito, muito forte. Ganhou a mordida. Eu tenho um Hat Cage. Mano, eu preciso de um PC, mano. Droga, ele só aguentou um ataque. Eu preciso de um Pokémon tipo água. Eu não tenho nenhum Pokémon tipo água. Olha só que lindo. Eu posso colocar no Game Mode? Não. E pegar um PC, mano. Não, eu preciso... O problema é seu. Não. Não se viu. Então, The Shock não se viu. E olha que eu capturei um Drowsy também. Tá no computador. Nossa, velho. Vamos lá pro Electrode agora. Nível 33. Meu Pokémon mais forte com o Sonic Boom. Sonic Boom vai. Aí, velho. Muito bom. Continua agora com o Spark. Derrotei. Qual é o que ele colocou agora? Electrode. Ele colocou um Spearow. Cadê o Spearow dele? Ah, tá ali nos pés dele. Ah, já era. Já era. Só foi um Spark, velho. Ganhei, cara. Eu ganhei do treinador. Foi minha primeira vitória, gente. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz de verdade. Aí, curei meus 6 pokémons. Mano, Miguel. Tem um prédio desses que a gente precisa encontrar. Que ele tem... Nossa, um monte de bagulho que eu tenho aqui. Ele tem o quê? Que ele tem o PC. Entendeu? Aí, a gente tem que encontrar. Por isso que você não vai colocar. Vamos lá, galerinha. Eu vou... Não, vou andar... Pera aí. Deixa eu olhar no mapa aqui pra mim. Não... Não se perder pra ele. Tô aqui. Deixa eu voltar. Tá, beleza. Eu acho que dá pra mim ir até... Ó, a minha casa é essa de piscina. Então, dá pra mim ir aqui reto na rua até mais na frente. Bom, galera. Eu acho que... Nossa. Um Electrabuzz, meu Deus do céu. Um... Um Electrabuzz, mano, Miguel. Que nível. 32, gente. 32. Eu quero esse Electrabuzz. Eu quero esse Electrabuzz. Vamos lá. Eu sei que ele é muito forte, mas a gente vai lutar de igual pra igual com ele. Nossa, ele me paralisou. Vamos usando o Absorb, mas não deu, não deu. Já era. Nossa, qual Pokémon será que eu venceria? O Marie. Marie. Então, o Tander Shock, eu acho que não vai dar certo ainda. Nossa, só aguentou um ataque, velho. O Intweak. O Intweak. Vamos usar o Smug. O Smug pode envenenar ele. Ele já paralisou o Smug. Ah, meu Smug tá paralisado, velho. Que isso? Já foi. Já morreu. Já morreu outro, gente. Ah, não. Eu quero ele. Eu quero esse Electrabuzz. Ih, tem uma vaca ali, velho. Aí, ele tá envenenado agora, hein. Agora ele tá envenenado. Mordida nele. Não, morreu mais um. Nossa, é muito forte. Vou usar... Mordida. Aí, opa. Nossa, gente. Eu tô conseguindo. Não. Ah, tá. Eu pensei que ele tinha me vencido, velho. Bom, vamos agora jogar a Pokébola, velho. Electrone. Vai. Aí, soltou. Ele soltou. Ele soltou. E veio dar no meu Pokémon. Soltou, veio dar no meu Pokémon, mas a gente vai jogar a Pokébola de novo nele. Ele soltou de novo. Deu outra pancada no Electrode. Não. Ele foi embora? Aí, ele morre. Olha, outro ali, gente. Tem outro ali. Corre. Ah, mas eu soltou com o Electrode agora. Não, já sei. Eu vou... Que nível é esse? 26. Esse é mais fraco, hein? Esse é mais fraco. Deixa eu entrar aqui em casa. Calma, calma, calma. Por favor. Sai daí, ô Just Bieber. Vai, cura logo, velho. Ô, mano Miguel, cadê você? Por que você não falou mais? Ah, tô te vendo. Por que você não falou mais, ô Mano Miguel? Que é? Não, sai. Não. Ah, tô batalhando já. Ah, mano, que chato. Não, eu vi primeiro, tá? Não, eu que vi primeiro. Eu tava... Ah, não vai. Vamos lá, gente. Nossa. Ah, tem outro ali. Olha o Minion. Esse ali é o Vomitmo. Vai. Nossa. Caraca. Vamos jogar Pokébola, gente. Vamos jogar Pokébola. Vem, Electrabuzz. Vem, Electrabuzz. Vem pra gente. Ele soltou. Soltou, hein, gente? Ele soltou. Uh, acho que eu vou capturar um. Vai, vai, Pokébola. Vai, Pokébolinha. Captura esse danado aí, velho. Nossa, ele tá muito insistente, gente. Ai. Eu vou dar um take on ele, mas eu vou dar um take on ele, mas eu vou dar um take on com medo. Nossa. Agora, agora tem que ir, velho. Agora ele tá só por um triz. Aí. Isso. Isso. Capturou. Ah, mano, que droga. Captulei, velho. Não, eu quero um computador, mano. Ah, mano, Miguel, dentro do estádio, velho. Tem computador? Eu capturo um Electrabuzz. Tem. Tem dois computadores e tem... Ah, que bom, velho. Tem um PGO aqui, mano. Ah, mano, Miguel, vamos encerrar o episódio lutando. Cadê você? Ah, tem lá do outro... Nossa, que massa, eu não tinha percebido. Tá aqui, vamos lá, vamos ver o que é que eu tiro. Vem pra cá, mano, Miguel. Não dá, um Pokémon veio batalhar comigo. Vamos ver o que é que eu tiro aqui, gente. Fica. Confuse Ray. Sai. Fire Spin. Olha, ele tem um ataque de fogo mesmo, Oli. Ah, são os meus melhores Pokémon, galera, que eu peguei agora, hein. São os meus melhores. Vem pra cá, mano, Miguel. Nossa, vamos encerrar o episódio de hoje, gente, numa... Épica Batalha Total. Peguei um P de outro. Peguei um P de outro. Ah, mano, Miguel, você também tá pegando tudo, hein. Ó, tem um outro. Ah, ele escapou, mano. Escapou? Sim. Vai embora, pô. Essa textura é muito épica, gente. Sério. Capturei. Vem, mano, Miguel. Vem, mano, Miguel. Já tô indo pro estádio. Vou acabar com a sua raça, velho. Ó, minha casa... Deixa eu ver se mostra. Ah, não mostra. Mas eu acho que o estádio... Nossa, peraí que tá lagando muito. Ah, tem que pegar outro mapa pra fazer outra parte do mapa. Que? Sei lá o que é que eu falei. Vem pra cá, mano, Miguel. Peraí, deixa eu escolher meus Pokémon. Ah, velho. Agora um Starling entrou em... Em combate com... É mentira, é mentira. Tá aqui, velho. Eu tô batalhando com ele. Hum... Esse meu Electrabus é forte. Ah, vamos capturar, hein. Vamos capturar. Vamos capturar esse Starling, hein. Ó, que lindinho. Ó, que lindinho. Sério? Capturou. Capturou mais um, gente. Ó, mano, Miguel. Quais são os níveis dos seus Pokémons? Eu não sei. Ah, velho. O Mano Miguel é ladrão. Já tinha me esquecido disso. Hum... Vai, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos batalhar. Vem quando o cara é bom do Nip. De noite ainda mais, hein. Vem. Aqui, ó. Não, mano, Miguel. Puxa, puxa de volta. Por quê? É o Pokémon esse que você soltou. Não sei. Vai, fica aí na pontinha amarela. Vamos lá, gente. Vamos batalhar agora. Vai, mano, Miguel. Vai você. Não, cara. Você que inicia. Não, você que inicia. Vai logo, mano. Desfrescura. Tá bom, então. Vai. Vamos lá, gente. Que que é isso? Vai, velho. Vai, vai, vai. Ah, meu Deus. Vai, vai, vai. Eita, tá bugando aqui, velho. Mentira. Vai, vai, vai. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ah, morri. Como que você já morreu? Você é louco? Nossa, batalha muito épica aqui no estádio. Como é o nome Montreal? No Canadá a gente tá, velho. Toma, toma, toma. Já era, já era. Ah, esqueci de curar meus Pokémon. Já foi o Raticate. Ah, problema seu. Não, velho. A gente vai de novo. Não, senhor. Vai acabar agora? Não, não, não. Não vale. Não, não, não. Por favor, mano. Vai, mano. Pode cortar o vídeo, não. Eu vou cortar o vídeo nada. Vai logo. Ah, matou meu Pokémon mais forte. E agora o que é que eu faço? Olha o Electrabuzz como ele é lindo. Bola elétrica agora, velho. Cadê seu Link Twink? Já foi embora. Já foi embora. Eita, agora eu não posso usar ataques. Toma, vencemos, vencemos. Ah, e o resto... Ah, não fala, não. Ah, agora eu uso um passarinhozinho ali. O Pidioto também foi embora. Tá com o Life baixo, mano. E o meu é elétrico. Opa, Electrabuzz contra... Nossa, seu Electrabuzz é maior que o meu, mano. Ah, não dá. Não, 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 não. Electrobomb, ah, teu nível tá baixo, mano. Ah, chora, vai. Aí, vencemos, galera. Ah... Tá, venceu porque... Não, agora vamos de novo. Venceu? Não, senhor, vou acabar. Vamos, tá, não. Não, velho, vai ficar um episódio de tudo. Não, porque eu não falei esse episódio. Ah, tu vai chorar, mano. Tá, fazer o quê que o meu Pokémon tava com nível? Ei. Para, mano, Miguel. Não, não para, não. Ah, velho, agora pronto. Ah, vou pra casa, hein. Vamos lá, gente. Vamos encerrar o primeiro episódio de hoje. Vamos encerrar. O mano, Miguel, ele cortou a ligação dele. Ficou super chateado. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o segundo episódio de Minecraft. Pô, Pixelmon Go, velho. E vocês viram o quanto nós capturamos hoje. Capturamos muitos Pokémons hoje. O mano, Miguel cortou a cal. Super chateado, mano, o Miguel tá. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Já sabe, deixa like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. E fui!